Rapaziada, o bagulho tá louco aqui nas obras da minha E8 Gang Performance Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje acho que é o vídeo mais, um dos mais felizes Pra quem me acompanha desde quando eu tenho YouTube, rapaziada Não vou nem enrolar pra falar pra vocês, mano Chegou o nosso dinamômetro, galera Puta, puta, eu viado Não tá nem dormindo, viado Mano, vocês tem noção o que isso significa pra novela de macho? Vocês tem noção o que isso significa pro canal, os nossos conteúdos e tudo mais? Mano, simplesmente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Já que eu vou mostrar pra vocês tudo lá dentro Já mostrei no vídeo passado, na verdade Vocês vão ver também que a gente tá com a mesma roupa já faz uns 70 vídeos A gente planejou uma viagem de 3 dias, trouxemos 3 blusas 2 calças, tá ligado? Já estamos o triplo fora de casa, tentando comprar cueca e usar a mesma roupa Normal, normal Mano, agradecer esse maluco que eu não sei nem quem é, mano Eu não conheço, mas o cara quer trazer a empilhadeira pra gente ramelou, tá ligado? E esse cara aqui, ó Chega aí, chega aí O Anderson Mano, o Anderson fortaleceu demais A gente foi na empresa do lado daqui e falou, mano, pelo amor de Deus E peça a empilhadeira pra nós E falou, não, piá Vou deixar que eu vou lá ver E pai, pai, pum Já agilizou pra nós aqui, mano, graças a Deus As obras tá loucas ali, o portão já bateram, já entortaram Estão arrumando o portão E, mano, chegou o nosso dinamômetro, rapaziada Graças a Deus Hoje a gente vai ver dinamômetro e servitec No lugar No posto, mano Ó, viado, você acredita nisso, mano? Não, eu não acredito Tá, há três meses atrás, sei lá, dois meses atrás Eu nem sabia nem que ela estava Nem o que ela ia fazer da vida, mano Que massa É louco Eu não sei nem como é que não ia me arrancar esse dinamômetro de dentro da empilhadeira Mas não vai dar ruim Mano, tem a cinta, né? Dá pra usar a cinta É, mas... É peso Ah, que massa Isso aqui, ó, que a gente já fez um buraco do chão aqui já Né? Ele é um dinamômetro, não é aqueles de rampa É um dinamômetro de fosso Então ele vai ficar aqui no chão Tudo bonitinho, tudo certinho Acho muito difícil Mas caso você tá chegando nesse vídeo aqui de paraquedas E não conhecer meu canal, mano Muito prazer Eu sou um youtuber no ramo automotivo Já faz seis, sete anos A gente começou a construir tudo isso aqui No digital só, tá ligado? A gente não tinha espaço físico pra atender clientes E dessa vez a gente vai abrir uma representante da Perfortec aqui em Curitiba, mano Então se você tem um Up TSI, se você tem um Jetta, se você tem um Golf GTI Se você tem uma 320, se você tem uma Porsche Carreras Mano, o que você quiser, a gente vai fazer aqui na M8 Game Performance Todos os mapas que a Perfortec fazer, a gente vai fazer E alguns outros projetos diferenciados também, obviamente, né? Alguns projetos que eventualmente não atendam no remap Não dá pra fazer remap A gente, mano, a gente vai começar a construir uma história aqui dentro, tá ligado? Como eu falei pra vocês, a gente só tava no digital E agora a gente tá vindo pro mundo físico realmente, mano Uma coisa que a galera do meu canal sempre pediu Eita, papai Cara, é muita caixa aqui Não acredito, mano Que da hora, velho Nossa, é muita caixa, hein? Massa, né, mano? Ó o ventiladorzão lá Antes era 68 Gang, agora virou 3 quartos Gang Olha lá, tá escrito Antes era 68, agora só virou 3 quartos só, galera Olha ali, ó Olha que loucura, mano Que massa, velho Não, vou filmar pra vocês acompanharem aqui, tio Ô, esse cara aqui Hã? Olha o ângulo Isso aí, você nunca viu? Gira a traseira, filho O bagulho fica girando assim, ó Rapaziada, que é louco, velho Você vê que Deus abençoa nós de todo jeito, né? O cara que ia trazer empilhadeira pra nós aqui Que é o lugar O cara ramelou Foi ali do lado Os caras moram na boa vontade Vieram ajudar a gente, mano Puta que massa, velho Que massa mesmo Não sei nem o que falar pra vocês, galera De verdade Não sei nem o que falar pra vocês, mano Eu quero só muito ler os comentários de vocês Quando eu comecei a fazer essa série de vídeos Eu tinha falado que a gente ia soltar todos esses vídeos num canal novo Eu já nem sei mais se eu vou soltar no canal novo Ou se eu vou continuar a história do Diego Faustino 68 Não sei o que eu vou fazer, tá, galera? Então, assim Pode ser que a gente esteja num canal novo Pode ser que a gente continue no canal principal As coisas, cada hora que passa, muda os planos Calma, olhado Calma E, de novo, mano Eu queria muito agradecer essa turma aqui, ó Dessa empresa Que empresa foda, mano Quem não viu o vídeo da gente ir lá comprar o Dinamoma da Servitec Clica nesse link aqui, ó Nesse cardzinho aqui Vocês vão conhecer as duas Uma empresa coordenada por mulheres Duas meninas muito, mas muito gente boa mesmo Muito competentes E estão tocando uma empresa, mano Esquece O melhor Dinamomotor do Brasil Cara, vocês precisam conhecer A fábrica da Servitec Clicando nesse link aqui, ó Mano, olha isso aí, cara Mano, pra ser justo eu vou abrir um lado e você vai abrir o outro Fechado Porque, mano O canal é Diego Faustino, mas isso aqui é nosso É nosso, né? Então Nossa, agora é a minha vez Chama, fi Agora vai precisar de um martelão, mano É, vai precisar de um martelão O bagulho veio bem empacotado Vamos catar um martelo ali e já Chega a dar calor, né? Que emoção, mano Que verdade Tem nem o que falar pra vocês, velho Será que você é nosso mesmo, viado? Não dá nem pra acreditar Vai chorar não, viado Os olhos do bicho já tá vermelho Cheio de lágrimas já Mano, a gente tava passando hoje Hoje, galera Vindo pra cá A gente tava passando por uns caras Mexendo com internet O que você me falou, mano? Que era eu ali uns tempos atrás Pouco tempo atrás, né? No cabo de rede Os caras lá passando rede na fibrona O Jack mexeu com internet Olha aí É só o começo, mano É só o começo Tá aí, mano Tá aberto o bagulho Deixa eu pra cima já o bagulho, mano Solta mais um Solta mais um Solta mais um Vai Foi-se Ô, jumento Olha o bagulho lá, ô burro Manoel Tá tudo aqui mesmo Mas vamos meter mais rapidinho Porque vai liberar o parceiro Que impressão de verdadeira pra nós Vai Mano, vamos ter que desembalar aqui Tudo rapidão, galera Já a gente mostra pra vocês Tudo que é Porque senão vai ficar muita função Entendeu? Meu Deus Apareceu uma cena de destruição de guerra Aqui, ó As caixas tudo abertas Cinta tá faltando aí Cinta, amigão Tá faltando aí Olha o tanto de cinta que mandaram Mano Cinta tem adoidado Isso aqui tudo vem do kit do dinamômetro, né rapaziada Quando se compra um dinamômetro E É com uma dessa aqui Como a gente aprendeu no treinamento Que a gente vai guinchar o dinamômetro E colocar ele lá pra dentro Então Vamos começar pelas rampas aqui de cima Que essas partes mais Que as partes de entrada, né E depois A gente vai Colocar o rolo do dinamômetro Propriamente dito Lá pra dentro Vamos prender com a cinta aqui certinho E vamos ver se a gente lembra Como é que é esse salário pra gente lá no treinamento O bagulho é pesado, meu irmão Bom, galera, eu acho que é muito obrigado As minhas caminhadas Vê esse casa aí Ó A de baixo também? Show Melhor ainda Vai Vou baixar Baixa uma pouquinho Rampas Retiradas, mano Vamos, vamos, vamos Boa Pra não riscar nosso chãozinho Massa, massa Ó, essa aí é a rampa, galera Pra ficar aqui, ó Vai ficar aqui E a outra de entrada aqui, tá ligado? Que é a parte mais rebaixadinha Fih, agora a gente vai ter que trazer o rolo Hein, nego? Vai ter que trazer o rolo e largar direto aí dentro Ah, mas tô achando pequeno Ah, mas tudo vai se encaixar na hora que o dinamômetro vim, né? Tô achando só ir de água, né, rapaz? Ah, vai encaixar Deve fazer sentido na hora que o dinamômetro vim, entendeu? Ele deve complementar em cima da estrutura do dinamômetro Vamos Vamos pegar outro lá Aí Não tem nem o que falar pra vocês, gente Nego, acho que é bom fazer x-ado, né? Sim Passa um aí Passa um aí Passa outro x-ado e já era O mais baixo possível também Acho que era bom Não, na verdade Acho que é bom baixar a empilhadeira Deixar o mais baixinho possível, né? Cadê a outra? A outra tá ali, ó Mano, olha que lindo, galera Comenta aí se você tá feliz com isso aqui também, rapaziada Tudo bonitinho, tudo novinho Não tem uma marca de uso, não tem nada, mano Servitec, modelo 20, 25 Tá, vamos pôr ali Vamos meter um suprão em cima Já não vai, não Que massa, mano Aqui é o cardãozinho, ó É que vai sair pro freio do dinamômetro Porque o freio é aquela Aquele módulo ali, ó É o do freio Nossa, mano, que ideia Que esse maluco aqui rachou com nós Vocês não tá ligado, gente Puta que pariu A gente tava ferrado Como é que a gente desceu isso aqui Pra o cara ter ramelado, né? O... Tá tudo certo, tudo certo, tudo certo Aí chegou no dia Ah, não vou poder mais ir Que não sei o que Que você não pôr Mais pra nós, não Tá dando certo, mano Graças a Deus E lá vamos nós Vamos testar essa cinta, hein Meu Deus, amigo Tenta mesmo, viu, papai Que massa, mano Gostou, filho? Jamais visto esse dinamômetro Nossa, hein Agora vai poder acertar Passar o tempo que quiser Analisar gráfico Ver potência Ver... Mudar o mapa naquele lugarzinho, tá ligado? Fazer o que nós sempre quis fazer Mas não tinha como Porque a gente não tinha o nosso próprio dinamômetro, rapaziada É louco, mano Ô, eu só quero ver os comentários desse vídeo Da galera que é raiz, mano Esse vai bugar todo mundo Desfila dentro Chegou o nosso dinamômetro Oi? Oi É, pra dar uma... É, pra dar uma... Uma mordecida aqui, mano Vamos Vai Pode vir Meu Deus É aí, guri Vai baixando É, mas ele pode... Você pode soltar ali Ah Tô baixando Tem que vir mais pra cá ainda, gente Tá, fechou Tá Tá Olha aí, ó O bicho Nossa senhora O pedacinho já tá no lugar Chora Chora, fi Chora, fi Chora, quem, mano Massa demais Deixa eu descer aqui embaixo Vai Vai Mano Na hora que eu vi a altura aqui, tio Agora, né Porque antes eu não tinha relacionado Pra mim Deixou o projeto Tava tudo certo Na hora que eu vi o dinamômetro descendo Eu olhei pra altura, fi O zóio de água já fragou na hora Falei Hum Não vai dar bom, mano Não vai dar bom E agora o transtorno O que é o transtorno, galera? Porque assim, ó Cara, vai ter que vir um cara Vai ter que quebrar o piso Vai ter que fazer um piso novo Vai ter que Isolar tudo isso aqui Pra não riscar o chão, entendeu? Cara, vai dar uma dor de cabeça E é assim A gente já tava aqui hoje Já viemos de Londrina pra gravar Já ia gravar e já ia embora A gente vai ter que voltar Onde é que vai ter que ficar aqui Vai ter que pegar hotel Vai ter que fazer outra viagem Mano do céu Vocês não tá ligado Que confusão A gente começou o vídeo Feliz pra caramba Nossa, mano A gente vai ter que pegar